O que nós estamos vendo hoje no Brasil, e eu digo estamos vendo hoje, porque nos últimos quatro anos nós não vimos esses temas, essas pautas, senador Girão, passando pelas casas do Congresso Nacional e nem saindo de nenhum ministério do governo ou do Palácio do Planalto. Nos últimos quatro anos, a família brasileira não teve que se preocupar com essa pauta anti-vida, com a pauta das drogas. Agora, mal o ano começa e estamos nós aqui tendo que tirar tempo para poder discutir um assunto que sequer está dentro do Parlamento. E veja a estratégia desse desgoverno. A estratégia dos governantes de plantão é, nos temas que o Parlamento não quer avançar numa pauta progressista, eles então nomeiam uma outra Câmara dos Deputados para os temas contra a vida, para o tema do aborto, para o tema da hormonização ou a mudança de sexo. A Câmara dos Deputados é o Conselho Nacional de Saúde. Para o tema das drogas, o Senado Federal é o Supremo Tribunal Federal. Escolheram outros foros para discutir temas que deveriam estar sendo enfrentados no ambiente próprio e legítimo o Parlamento brasileiro. Mas aqui sabem que essas pautas não avançam. Aqui sabem que esses temas não caminharão. Aborto, fora das exceções já previstas no Código Penal, vai continuar sendo crime com o Parlamento que nós temos. Drogas, vai continuar sendo droga, vai continuar sendo crime, plantar, transportar, usar, vender, continua sendo crime. Mas aí se eles não conseguem pela via democrática, pregam tanto democracia, falam tanto em democracia, em respeito à democracia, mas estão dando uma pedalada na democracia. Estão bypassando o Congresso Nacional, maior foro de debate democrático, para numa canetada legalizar aquilo que por aqui não vão conseguir. Mudança de sexo. Aí eu fico, eu vi o Osmar falando aqui, eu vi agora há pouco o Fernando Máximo, e eu fico me questionando porque propõe-se gastar dinheiro público para fazer algo com o que a sociedade brasileira discorda, mas aí você vai nos hospitais brasileiros, e isso acontece nos hospitais do meu estado de Rondônia, você não consegue uma cirurgia ortopédica, você não consegue uma cirurgia cardíaca. O meu estado vive o momento com o maior fluxo de TFD da sua história, pacientes tendo que sair de lá para buscar atendimento em outros estados, porque a estrutura de saúde pública é precária, é ruim. O SUS devendo as pessoas em atendimentos básicos, em problemas reais, e eles preocupados em mudança de sexo, e eles preocupados em atentar contra a vida de Nascituro, atentar contra a vida nesse crime odiento, nesse crime hediondo que é o aborto, matar indefesos. Então a minha pauta é a pauta da vida, a minha pauta é a pauta de um Brasil sem drogas, é um Brasil sem drogas. Então eu concluo aqui dizendo que nós vamos estar vigilantes, e o governo está dando para essa bancada conservadora uma pauta que sempre nos mobilizou, e que eu repito, ao longo desses últimos quatro anos, não tivemos a necessidade de fazer isso aqui, mas é eles que estão nos entregando novamente essa pauta, para lutar em defesa do Brasil e dos brasileiros. Duvido que uma ministra que não honra aquilo que é o sentimento nacional permaneça no seu cargo, quando atenta contra a Constituição Federal, quando atenta contra o Parlamento Brasileiro, para defender aquilo que é indefensável. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe os brasileiros.